Aos 30 anos de idade, atleta de futsal e professora morre de covid-19 no Maranhão. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Na madrugada desta sexta-feira, dia 16, a atleta e professora Keliane Viana, de 30 anos, faleceu após complicações causadas pela covid-19. Keliane era do município de São Bernardo, no Maranhão, mas faleceu na cidade de Parnaíba, onde estava internada para se recuperar da doença. Muito querida em São Bernardo, Keliane era mestra em ciências sociais e professora de sociologia na Universidade Federal do Maranhão. Ela ainda era atleta de futsal na cidade e faria 31 anos no domingo, dia 18. Keliane deixa marido e também uma filha, que tinha dado à luz há menos de um mês. Só em São Bernardo, no Maranhão, 15 pessoas já morreram pela doença. Nas redes sociais, moradores relataram que ela era uma mulher forte e cheia de sonhos. O prefeito de São Bernardo, João Igor, do PDT e outras autoridades da cidade de São Bernardo lamentaram a morte da professora e desejaram força à família. Sempre muito corajosa e sonhadora, é inacreditável e doloroso demais saber da sua partida, e ao mesmo tempo tão injusto. É um misto de tristeza e revolta por mais uma vida perdida num país que ignora o sofrimento e a luta pela sobrevivência. Muita força para sua família que sua filha cresça inspirada na mulher incrível que você foi, disse Ravena Paiva. Comunicamos o falecimento de Keliane Viana, professora e atleta de futsal. Música